E com mais informações, mandando aí um forte abraço pra toda essa turma aí que nos acompanha diariamente em toda a nossa região. Mandar um abraço aí pro pessoal aí da Boa Vista, né? Nosso amigo Juraci na Boa Vista, Dona Benedito também acompanhando o nosso programa. A Isabel e o Albertino dos Santos. Alô, Isabel, a Glória do Caraís também acompanhando o nosso programa. Mandar um abraço aí pro nosso amigo Arnaldo na Boa Vista, né? O Arnaldo também acompanhando aqui o 87,9. O Beca da Iota, a Ana também da Iota, acompanhando aqui o 87,9. A toda essa turma aí do Piqui, a Londana Maria, o seu Francisco aí na ladeira do Piqui. A brincadinha, né? O rádio dela nos desliga aí no 87,9. Um abraço pra todos vocês acompanhando aqui o programa. O programa Boa São Filipense. E um abraço pra você também, Antônio aí do Vale da Meleira, ligado aqui no 87,9. Vamos aqui com mais informações, mais uma reportagem pra deixar você realmente bem informado sobre todos os acontecimentos. Antes de nós irmos na próxima reportagem, vamos mandar um abraço aí pra essa turma legal do comércio aqui de São Felipe, né? Mandar um abraço pro nosso amigo João Pinto aí do Abatedouro JS. Lá você encontra aí frangos de qualidade com o menor preço da cidade, né? Abatedouro JS fica aí na rua Cônigo Soares, do amigo João Pinto. Renascer Confecções. Na Renascer você encontra aí roupas masculinas, femininas e infantil. Tama, mesa e banho. Renascer Confecções na rua Dom Macedo Costa. Um abraço pra todos vocês aí da Renascer Confecções. Se seu gás acabou, não se preocupe, não se esquecendo a cabeça aí pra lá e pra cá. Só gosta de você ligar para o 0800-284-0577 e ou 3628-3155 que o seu gás chega rapidinho. Hipergás, Hipergás Brasil Gás aí na rua Góis Comum. Abraçando a todos aí da Hipergás Brasil Gás. Alô, Simone, Zé Barbosa aí. Todo mundo na sintonia do 87,9. Um abraço pra vocês que acompanham aqui o programa A Vó São Felipense. São pontualmente 12 horas e 48 minutos, 12 e 48. Vamos mandar aqui mais um recadinho aqui, né? Salão de Beleza LB. Hidratação, escova, relaxamento, progressiva e muito mais. Sobre a direção da profissional aí, Luzinete Barreto. É o Salão LB. Fica aí na rua Coronel Ceciliano Guzmão. Um abraço pra você, Luzinete, a todos aí do Salão de Beleza LB. LK Materiais para Construção. Se você pensa em construir e reformar, procura aí a LK, né? Deu a façadinha lá na LK e você vai encontrar tudo para a sua construção. LK fica aí na rua Doutor Aloysio Prata, da nossa amiga Carme. Um abraço pra dona Carme e toda essa turma aí na rua Doutor Aloysio Prata aí. Acompanhando também o nosso programa, né? Abraçar também a toda essa turma legal. Cadê aqui? Do supermercado Fortaleza. Lá você encontra aí a cesta pronta, né? Mais barata da cidade. Dividindo aí também as suas compras aí. E divide as suas compras ainda em até três vezes sem juros. Supermercado Fortaleza fica na rua Cônigo Soares do amigo Luiz Pinto, né? Abraçando aí a toda essa turma aí do supermercado Fortaleza. Lúiz Pinto, todos vocês aí. A Rita Pinto também, a Vera, a Maria da Glória Góes aí. Todo mundo ouvindo aqui o nosso programa aí na rua Góes. É rua Góes chamou o quê, pai? Rua Cônigo Soares. Você está viajando, é só o que acontece. É o sistema de TV. Hoje nós estamos aqui sendo visto aí em todo o Brasil através da nossa TV Web, a TV São Felipe. Nós estamos em fase de experimentar aqui, né? Fazendo os testes aqui na nossa TV. E você pode também nos ver aí através da internet. Você vai sintonizar lá ou o blog da São Felipe FM ou o blog do JC Radialista que você vai ficar vendo aí tudo o que está acontecendo aqui nos nossos estúdios da São Felipe FM, né? Vamos aproveitar e mandar um abraço também para o nosso amigo Beto Motos. A sua moto precisou de reparo aí, procure o Beto, na Beto Motos e a sua moto vai sair realmente bem equipada, né? Vai sair realmente completa aí na Beto Motos. Beto Motos, né? Beto Motos. Beto Motos. Calma, meu filho. Você está nervoso, né? Beto Motos. Próximo ao Hospital de São Felipe. Um abraço para você Beto e a toda essa turma aí do hospital. É, do hospital. Um abraço também para toda essa turma no Hospital Municipal de São Felipe ouvindo nosso programa aí. Abraçando a todos vocês aí no Hospital Municipal de São Felipe também que acompanha diariamente nosso programa. São pontuamente 12 horas e 50 minutos. 12h50. Vamos aqui com mais informações. Mais uma reportagem aqui. Cadê aqui a reportagem? Quem não tem condições de assinar livros de sessão pode votar. Cadê aqui? Cadê aqui? Quem não pode ter condições de assinar livros de sessão pode votar, né? Vamos conferir. Mas essa matéria não veio não. Só veio o título. Vamos partir para outra matéria aqui. Como se não fosse, né? Como são feitas aí as pesquisas de intenção de votos. Vamos conferir aqui nossa reportagem. Em época de campanha eleitoral...